E aí, pra você ver a dificuldade que é andar aqui dentro do camarada Mas só que repara aí como é que tá aí, ó Não tem nem como repetir não Hoje foi o triplo de ontem praticamente Puxa aí os meninos que dou Aí Aqui, ó Aqui é pra quem não quem vem, tá? Cuidado, cobrano, vai Ó, vem Isso aqui é pra tu, ó, Timbo Tu não quem vem, ó Boa, né, mano? Opa! Melhor da cidade? Vai romper daí na Rada do Rei, hein? Ali Aqui é pra eles ver como é Rocha, Josimar Nesse posto aqui nós só pegamos só Sete nesse posto aqui E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E é só na linha de mão, não é negócio de malhadeira não A CIDADE NO BRASIL